Diabo é pai da mentira e ele diz que todo aquele que mente é filho do cão, mas aí a pessoa está lá no trabalho e ela precisa contar uma mentirinha para poder ganhar mais, porque senão ela vai ser mandada embora pastor, eu sou mandado embora, mas eu não vou fazer aquilo que o capeta quer que eu faça para ele ter liberdade na minha vida, certo? Mas para o senhor é muito, já ouvi isso aí, já ouvi isso, para o senhor é muito fácil falar, é muito fácil? Eu duvido que se você estivesse na minha pele, você ia achar que é muito fácil a vida para mim irmãos, eu duvido, certo? Agora eu sou uma pessoa que eu procuro colocar em prática, mas verdadeiramente a palavra de Deus, porque ou se coloca em prática, ou dá ouvidos a voz do senhor, ou então tudo isso aqui é brincadeira irmãos, isso aqui não passa de um engodo, de uma mentira muito grande, e o evangelho é verdadeiro, o evangelho é vida, o evangelho é poder para aquele que age e coloca a palavra de Deus sobre o seu coração, digam graças a Deus, amém Jesus?